Por que surgiu a Glória e por que o uso da inteligência artificial? A Glória é um conjunto de algoritmos que vem tangibilizar uma causa, a causa da violência feminina, a luta contra a violência contra mulheres e meninas. Então a Glória nasce como uma inteligência artificial para que ela tivesse escala, para que conseguisse em um segundo, em dez segundos, tocar qualquer mulher, qualquer menina que precisasse conversar com a Glória. E como que ela está aprendendo? Porque a gente fala que o algoritmo aprende. Como que ela está aprendendo a lidar com essa pessoa que sofreu uma violência? Na verdade, o nosso foco são pessoas que sofreram a violência ou possíveis mulheres e meninas que venham sofrer essa violência. Ela aprende cada vez que uma menina ou uma mulher conversar com ela. Ele é um projeto colaborativo, onde nós precisamos começar a ensinar a Glória para a Glória nos ensinar. Ele é quase que cíclico. Quanto mais meninas e mulheres e meninos também acessarem e conversarem e contarem e ensinarem, mais a Glória vai estar pronta para ajudar. Como é que surgiu o projeto? Eu trabalho desde 2015 no programa Departamento Estado Americano e Américas com empoderamento feminino. Não é dar poder à mulher, mas é reconhecer a mulher no seu papel. Ou seja, você empoderar e você dar a ela reconhecimento dentro de um papel, de um contexto social. Inicialmente, nós começamos com alguns projetos sociais aqui em Brasília, atuando com 100, 500, 1.000, 1.500 meninas. E chegou um momento que eu via que, humanamente, eu não conseguia mais. Mesmo tendo uma equipe de suporte, se eu quisesse manter a mesma qualidade, eu não tinha braço mais para aumentar o meu número. Isso me incomodava muito. Me dava uma tristeza muito grande saber que eu conseguia aquelas mil, mas tinham tantas outras que sequer sabiam que eu podia estar ajudando com aquilo, com aquele projeto. E aí, na ida para a China, em outubro do ano passado, eu estive em Shenzhen, no Parque Tecnológico. E eu era a única mulher na missão. Vários homens estavam conversando e tomando um café, eu estava parada sozinha. E uma robozinha chegou do meu lado e me fez uma pergunta. Olá, você gostaria de conversar comigo sobre alguma coisa? E naquele momento me deu um insight. Seria a única forma que eu conseguiria tocar qualquer mulher, menina, mulher, que quisesse ser tocada, que quisesse ser acolhida nessa temática. Obviamente, por uma questão financeira, no primeiro momento, a gente está desenvolvendo isso de maneira online. Primeiro, para que também a glória fique conhecida e as pessoas realmente tenham confiança na glória. Mas na nossa fase 2, a gente tem uma pretensão de conseguir também desenvolver a robozinha física, para que ela possa atuar em escolas, para que ela possa ir para comunidades, para que realmente as pessoas consigam sentir a glória, realmente o tangível dela, que ela existe. Ela está ali para salvar aquelas meninas. Como é que você fez para arrecadar recursos, para criar esse projeto e para manter e desenvolver a glória? Estou fazendo. A primeira coisa foram editais, editais internacionais e nacionais que nós estamos ainda no processo. Na Câmara dos Deputados, ontem, também fomos pedir o apoio. E agora a ideia é que no próximo mês a gente tenha um crowdfunding, inicie uma vaquinha de associados para o Instituto Glória, para que juntos as pessoas nos ajudem a mudar o mundo, nos ajudem a salvar esse ponto e pensar em sustentabilidade dentro do Maldés, que é direitos humanos. Todos nós temos direitos a ter segurança. E como é que as pessoas acham a glória? Ela tem algumas redes sociais já ativas. Eu sou a Glória no Instagram, no Twitter, no YouTube. Tem um site, eu sou a glória.com.br. Nós estamos iniciando, o projeto começou ontem. Então, devagarinho, as matérias estão começando a sair. O site está começando a ter corpo. E eu convido a todos que conheçam, que deixem os seus contatos, que gostariam, que pessoas que gostariam de conversar com a Glória, realmente inicie no Instagram, no Face, em algumas redes sociais, todas elas eu sou a Glória, para que comecem a nos gerar informação. Será construído com isso também bases de dados, para que a gente possa gerar mapas de calor. E com isso também pensar em políticas públicas, que a gente possa pensar em novas soluções. Dentro de organizações, a gente vai começar a construir um selo Glória, um selo como o ISO, de empresas que realmente se importam com direitos humanos, direitos das mulheres. Então, nós estamos começando a construir indicadores, bases, para que a gente possa avaliar e montar um mapa de calor sobre como está a nossa situação de gênero.